Caros alunos, sejam bem-vindos à nossa primeira aula aqui no canal. Sou o professor Tiago e nessa videoaula, de acordo com o PET, nós vamos fazer uma recapitulação do conceito de ondulatória. Então, vamos lá. A ondulatória é a parte da física que estuda as oscilações, a produção e a propagação de ondas em geral, sejam elas de natureza mecânica ou eletromagnética. Trata também de todos os fenômenos determinados por movimentos ondulatórios. Como exemplo, nós podemos citar as ondas luminosas, que são responsáveis pela nossa visão, as ondas sonoras, o som, terremotos, que são os abalos sísmicos da superfície da Terra, as ondas na superfície da água, quando a gente joga uma pedra, por exemplo, as ondas em uma corda, num violão. Então, olha aí. Nessa figurinha, nós temos dois exemplos de ondas. Aí, na figurinha da esquerda, nós temos as ondas luminosas. E aí, na direita, as ondas na superfície de um lago. Agora, de acordo com a sua natureza, as características físicas das ondas, elas se classificam em dois grupos, que são as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. Então, o que que vem a ser as ondas mecânicas? Então, são deformações que se propagam em meios elásticos. Esse fenômeno ocorre apenas em meios materiais, pois as ondas mecânicas precisam de partículas para se propagar. Isso significa que elas nunca se propagam no vácuo. Então, guarde aí. A onda mecânica precisa de um meio físico para se propagar. Ela não se propaga no vácuo. A propagação de uma onda mecânica através de um meio material envolve o transporte de energia cinética e de energia potencial mecânica e depende de dois fatores fundamentais, que é a inércia e a elasticidade do meio. E como acontece como qualquer onda, uma onda mecânica não transporta o meio onde se propaga. É apenas a energia que muda de local, passando de partícula para partícula do meio material. Então, guarde aí. Onda não transporta matéria. Onda transporta energia. Então, em resumo, a gente pode dizer que as ondas mecânicas é a propagação de energia através de partículas de um meio material sem que essas partículas sejam transportadas. Uma onda mecânica nunca se propaga no vácuo. Então, lembra aí. Onda não transporta matéria, só transporta energia. Então, alguns exemplos de ondas mecânicas são as que se propagam em cordas ou moldes esticadas, as que se propagam em superfícies de líquidos e os sons. Observe que em todos esses casos, a existência de um meio material é fator preponderante para a propagação de ondas mecânicas, igual está aí essa onda do mar. Em alto mar, as ondas não transportam matéria, são apenas energias se propagando. Nas proximidades da praia, porém, em razão da diminuição brusca da profundidade, as ondas quebram, provocando o movimento de toda a massa de água e formando correntezas que podem arrastar os corpos para se encontrar. Essas ondas quebradas deixam de se comportar como ondas, que é a partir desse ponto, por exemplo, que o surfista consegue surfar onda, então a onda consegue empurrar o surfista. Se o surfista estivesse em alto mar, isso não aconteceria. Já nessa outra figura aí, nós temos o alto-falante, que é um dispositivo utilizado para produzir ondas sonoras a partir de impulsos elétricos. Os primeiros alto-falantes surgiram na década de 1920 nos Estados Unidos, acompanhando os primeiros fonógrafos elétricos. Através de um cone de papelão, que pode ser circular ou elíptico, que avança e recua, os alto-falantes emitem ondas mecânicas longitudinais. Agora, vamos ver o conceito de ondas eletromagnéticas. Então, olha aí. As ondas eletromagnéticas constituem um conjunto de dois campos. É um campo elétrico e outro magnético, que se propagam no vácuo, perdão, com velocidade aproximada de 300 mil km por segundo. Em meios materiais, quando ocorre a propagação, essa velocidade é menor que 300 mil km por segundo. Como a gente vai ver lá no terceiro ano, mais aprofundado esse conceito de ondas, os campos elétricos e magnéticos também, mas o que você tem que guardar agora, no primeiro ano, é a velocidade de propagação de uma onda eletromagnética. Ela consegue se propagar no vácuo, e quando ela se propaga no vácuo, ela tem um valor fixo de 300 mil km por segundo. Então, a gente tem um exemplo aí de como essa onda se propaga. Tem um campo elétrico, esse aí de rosa, se propagando aí na vertical, e o magnético se propagando na horizontal. Exemplos aí são os raios alfa, raios beta, raios gama, raios x, o raio laser, as ondas de rádio e as ondas de televisão. Agora, nós vamos ver o conceito de ondas longitudinales e transversais. As místicas a gente não vai ver agora nesse momento. Então, em uma propagação ondulatória, as vibrações podem ocorrer em direção idêntica de propagação ou em uma direção que seja perpendicular a essa propagação. Então, em função disso, as ondas são classificadas em ondas longitudinais e ondas transversais. Então, o que vem a ser as ondas longitudinais? As ondas longitudinais são ondas mecânicas que produzem perturbações nas partículas do meio material na mesma direção que se propagam. Então, olha aí na figurinha. Então, ela está se propagando na horizontal e também está vibrando na horizontal. Então, essa onda é uma onda longitudinal. Olha aí, por exemplo, vamos pegar uma mola esticada e disposta horizontalmente. A gente tem ali a molinha. Então, se nós fizermos uma rápida compressão na extremidade esquerda da mola, a compressão se propagará para a direita. Aí, vocês vão notar que as partículas da mola vão oscilar horizontalmente na mesma direção em que a onda se propaga. Então, olha lá, desse jeito que está aí na figurinha. Os sons, quando se propagam em meios fluidos, seja nos líquidos, gases e vapores, são ondas longitudinais. Então, o exemplo de uma onda mecânica longitudinal é o som e uma onda transversal. Então, as ondas transversais são ondas em que as vibrações ocorrem perpendicularmente à direção de propagação. Então, olha lá, você tem a direção de propagação das ondas na horizontal e a direção da vibração na vertical. Então, olha aí como exemplo. Considere agora uma mola esticada na horizontal. Então, o que vai acontecer? Uma mola, não, perdão, uma corda. Então, se a gente sacudir a extremidade esquerda da corda, para cima e para baixo, vai surgir um pulso que se propaga ao longo dessa corda, dirigindo-se para a direita. Olha lá. Então, esse pulso provoca o movimento vertical de sobe e desce nos pontos da corda atingidos. Então, esse movimento de sobe e desce vai ocorrer perpendicularmente à direção de propagação do pulso, como a gente viu aí na figurinha. Agora, a gente vai ver o conceito de movimento periódico e oscilatório. Então, a gente vai ver o que é movimento periódico e movimento oscilatório. O que é o movimento periódico? O movimento é periódico quando a posição, a velocidade e a aceleração do módulo, que a gente chama de estado cinemático, posição, velocidade e aceleração, vão se repetir em intervalos de tempos iguais. Então, como exemplo, a gente tem o movimento elíptico de translação de um planeta em relação ao Sol. A cada volta que o planeta completa, a partir da posição indicada na figura, a sua posição, a sua velocidade, a sua aceleração vão se repetir. Também são exemplos de movimentos periódicos, o movimento de rotação da Terra e os realizados pelos ponteiros de um relógio. Então, todo movimento que se repete no intervalo de tempo é um movimento periódico. Mas, o que é que vem a ser o período de um movimento? Então, o que é que vem a ser o período? O período é representado pela letra T maiúscula. Então, o período é o intervalo de tempo necessário para que ocorra uma repetição do movimento. Então, o período T é igual ao intervalo de tempo que aconteceu nas oscilações. Então, assim, se ocorrerem n repetições no intervalo de tempo ΔT, o seu período vai ser, então, o período T vai ser o intervalo de tempo dividido pelo número de oscilações que aconteceram nesse intervalo de tempo ΔT. Agora, de acordo com a observação e estudo de fenômenos ondulatórios, percebemos a necessidade de definir várias grandezas físicas associadas às ondas. As principais grandezas são, vamos lá, a amplitude, o período, a frequência e o comprimento de onda. Então, a amplitude é representada pela letra A maiúscula, o período, como a gente já viu, é a letra T também maiúscula, a frequência F minúscula e o comprimento de onda, a letra grega λ. Então, se a gente utilizar um sistema que nos permita ver as ondas, a gente pode observar o significado de cada grandeza. Então, nós vamos considerar um conjunto de ondas periódicas gerada continuamente, um trem de ondas, numa corda, disposta horizontalmente para um movimento harmônico simples, executando verticalmente na extremidade livre dessa corda. Então, olha aí, quem que vem a ser o comprimento de onda? É o tamanho, vamos dizer assim, da onda. Observe que a gente tem os pontos A, B, C, D e E. Os pontos A, B e C estão em cima, são os pontos mais altos, eles são considerados como crista da onda. Já os pontos D e E, que estão embaixo, eles são conhecidos como vale. Então, a distância entre duas cristas consecutivas ou dois vales é o comprimento de onda. Então, a distância de A até B ou de B até C é um comprimento de onda λ, assim como de D até o E, também é um comprimento de onda. Já a amplitude, ela é, ela vai da metade da onda, é a metade do tamanho entre a crista e o vale, ou seja, vai da metade ali até o ponto A ou até o ponto D, que seria a posição de equilíbrio. A posição de equilíbrio estaria aí nesse pontilhado. Então, se você vai do pontilhado até a letra A, até o ponto A, perdão, é a amplitude, ou do pontilhado até a letra D. Então, isso aí é a amplitude da onda, certo? Então, é importante observar que durante um período T da onda, que corresponde a uma oscilação completa dos pontos, ele avança uma determinada distância, que a gente chama de comprimento de onda. Como já disse aí, nessa figurinha, ela está indicada pela letra grega λ. Os pontos I, B e C, como eu já disse, são denominados cristas da onda, enquanto que os pontos D e E são chamados de válidos, ou também podem chamar de depressão da onda. Observe que a distância entre duas cristas consecutivas ou entre dois válidos também é igual ao comprimento de onda λ. Agora, o que vai ser o período? Como a gente já viu, é o intervalo de tempo necessário para que ocorra uma repetição do movimento. Então, assim, se ocorrerem N repetições no movimento no intervalo de tempo ΔT, seu período vai ser período T é igual a ΔT, o intervalo de tempo, dividido pelo número de repetições. Então, o período pode ser medido em qualquer unidade de tempo. Porém, no sistema internacional, como a gente vai ver mais para frente, a unidade de medida é o segundo. Agora, quem que vem a ser a frequência do movimento? A frequência é o número de vezes que esse movimento se repete na unidade de tempo. Assim, ocorrendo N repetições no movimento no intervalo de tempo ΔT, a sua frequência será... Frequência é o número de oscilações, repetições, dividido pela unidade de tempo. Então, a frequência é o inverso do período, que a gente conclui aí. Certo? Então, a frequência é o inverso do período. O período ΔT sobre N, frequência N sobre ΔT. Então, essa relação de proporcionalidade inversa entre frequência e período já era esperada. Então, de fato, quanto maior for o intervalo de tempo decorrido até acontecer uma repetição do movimento, quanto maior for o período, menor vai ser a quantidade de repetições ocorrida em unidade de tempo. Quer dizer, menor vai ser a frequência. Então, a unidade de frequência, a frequência é 1 sobre tempo, 1 sobre segundo. Então, 1 sobre segundo dá 1 Hz. Essa letra é representada pelo HZ, onde o HZ é o Hz. E 1 Hz significa que é uma repetição por segundo. Então, nós temos aí, ilustrando o final, a distância entre duas cristas, a gente tem o comprimento de onda. A direção de propagação, a posição de equilíbrio até a crista ou até o vale, é a amplitude. E uma oscilação completa, vai lá, você pega dois pontos aí em equilíbrio não consecutivo. No caso, você pega o primeiro, ela sobe, no segundo ela está descendo, aí você vai até o terceiro e você tem a oscilação completa, que é igual ao comprimento de onda. E a velocidade de propagação de uma onda é dada por essa expressão, V é igual a λ vezes F. velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Muito bem, encerramos aqui a nossa primeira videoaula desse ano letivo de 2021. Agora você faça a leitura do material que está no PET e faça as atividades. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Até mais, pessoal! Tchau, tchau!